Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alê, tudo tranquilo? Meus amigos, este vídeo aqui é uma resposta aí a um hater aqui do canal, né? Vocês devem conhecer ele, a gente chama aí carinhosamente ele de Sistemulático, né? É o Sistemático, né? Do canal O Sistemático. Então, o que que acontece meus amigos, né? O amiguinho aí fez uma live ali de não sei quantas horas, né? Rindo, zoando, né? Ofendendo, né? A gente aí, né? Por este vídeo aqui, ó, né? Que é a nossa explicação, o que que acontece no eclipse lunar, né? Então, a gente tem um estudo sobre isso, né? Que é o trânsito de Mercúrio e Vênus, beleza? Só que o cara, nossa, ficou enfurecido, né? E toda aquela turminha dele lá, ofendendo, né? Eu não fiquei sabendo dessa live, me mandaram aqui no WhatsApp, até porque eu não sou inscrito em nenhum canal aí dos Globitos, né? E perder tempo, né? O que eles falam ali, a gente perdeu na quinta série. Então, meus amigos, agora aqui é a nossa resposta, então, para o Sistema Lático. Antes de tudo, amiguinho Sistemático, veja bem. Você tem que, antes de tocar desse assunto aqui, ó, você tem que falar de um outro assunto aqui, ó. Esse aqui, ó, né? Tentar refutar esse vídeo aqui. Ah, deixa eu ver, tu fingiu que não viu, né? Ah, tu fingiu que não viu, tu só assistiu esse. Esse aqui, tu fingiu que não viu, né? Ganha aí R$ 1.500,00 e mais no nosso canal aqui, para provar uma coisa que vocês falam, 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 mas provaram e não provaram nada, né? Que é provar aí, ó. Olha só que simples, né? Ganha R$ 1.500,00 e mais no canal. Né? Você provar aí, ó. A rotação da Terra, R$ 1.666,00 por hora. Translação da Terra a mais de R$ 100.000,00 por hora ao redor do Sol, né? Movimento do Sistema Solar pela Galáxia a mais de R$ 800.000,00 por hora, né? Vocês acham que a gente está nessa velocidade, né? E o movimento galáctico aí a mais de R$ 2.000,00 de quilômetros por hora sendo lançados pelo espaço e além, né? Então, por que que antes de você fazer uma live aí, né? Rindo e zoando, né? Isso vocês sabem fazer bem, né? Falando aí do nosso estudo sobre o eclipse lunar na Terra plana. Por que que tu não responde esse vídeo aqui, meu amigo? Por que será que tu não responde esse vídeo aqui, ó? Tu vai até ganhar uma gordura aí, um dinheiro, né? Se bem que tu já está bem gordinho, né? Mas ganhar gordura é modo de dizer. Ganhar uma verba aí, cara? Olha só, R$ 1.500,00 e mais o nosso canal aqui com 50 mil inscritos. É só responder isso aqui, ó. Que vocês batem pezinho, né? Falam que isso aqui é real. Mas cadê o experimento científico? Cadê o experimento científico? É só provar aí, ó. Rotação da Terra, translação, movimento do Sistema Solar pela Galáxia e movimento galáctico. Né? Então vocês se acham aí, né? Vocês acham que vocês estão num balé de Bolshoi, né? Que são bailarinas cósmicas aí. Ah, meu amigo. Você acha mesmo, cara? Olha aqui. Tu acha que tem esse cara aqui, ô Sistema? Eu acho que tu tá se sentindo uma bailarina aí, Sistema. A bailarina cósmica aqui, ó. Voando, flutuando por um espaço infinito e além. Cadê a prova do teu balé, ô bailarina? Cadê a prova do teu balé, Sistema? Cadê a prova aqui, ó? Da pirueta? Ah, 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 ah. Né? Da voltinha no salão aqui, ó. Da bailarina, né? Aquele salto louco ali, ó. Ah, 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 ah. Né? E, né, todo o balé reunido aqui, ó Onde é que tá a prova disso, meu amigo? Só falar? Vocês só falam? Cadê a prova? Cadê a prova da rotação? De todos os outros movimentos aí? Não entendi, eu não entendi Por que que tu pulou esse vídeo aqui? Por que que tu pulou esse vídeo aqui, sistemático? Por que será que tu pulou esse vídeo? E daí foi nesse aqui Esse aqui é um estudo, né? A gente tá explicando aí o que que acontece no eclipse lunar Vocês não provam nada, tá? Vocês não provam nada, vocês só falam, tá? Então, cadê a prova aí dos movimentos da Terra? Por que que tu pulou esse vídeo, meu amiguinho? Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender por que que tu fingiu que não viu esse vídeo aqui Hã? Cadê as provas que eu pedi aqui? Ainda fui bonzinho aqui, ó Né? Olha aí, ó Mil e quinhentos reais E mais o canal aqui Cara, o melhor momento Esse aqui não é o momento de tu tá Zoando e fazer live zoando nós aqui Não, não é esse momento aqui, ó Desse vídeo Esse aqui é o momento certo aqui, ó De tu zoar, fazer uma live aí de dez horas rindo sem parar Que tirou o canal O meu canal E ainda ganhou mil e quinhentos reais Esse é o momento certo Pra isso É bem simples É só provar Só provar que tu é uma bailarina cósmica aqui, ó Olha aqui o sistemático aqui, ó Uh, eu sou uma bailarina cósmica Ah, meu amigo Só provar Só provar Só prova que tem uma bailarina Beleza? Assista esse vídeo aqui, ó De novo, né? E deixa um comentário Mostrando ali as provas Né? Eu não quero prova teórica, meu amigo Né? Não me venha aí com essa tua Filosofia científica e física filosófica aqui Tá? Escrever um monte de bobagem aí Eu quero experimento científico empírico Né? Dos supostos movimentos do lugar que a gente vive Beleza? Então, meu amigo Né? Ah, quer zoar? Quer zoar? Então zoa aqui, ó Apresenta as provas aqui, ó Apresenta as provas aqui, ó Tá? Desse vídeo aqui Né? Pensa bem antes de abrir uma live, cara Pensa bem antes de abrir uma live Da próxima vez aí, né? Ah, pra zoar aqui Eu e o meu canal Beleza? Antes de tu fazer a tua próxima live aí Tirando onda Né? Surfista Apresenta essas provas aqui, meu amiguinho Beleza? É, sistemático Tu já foi terraplanista, cara Né? Tu só não é mais terraplanista Porque tu era terraplanistinha Nutelinha Nutella Tu era Nutella Né? E agora é ateu ainda Ateu à toa Caramba Eu sei que toda tua Todos os teus parentes aí, cara São cristão E tu aí ficar zoando, né? Deus Ficar tirando onda do criador Que coisa mais feia, cara Que vergonha, hein? Caramba, cara É complicado, né? Não queria estar no teu couro, não, velho Quando o barbudo descer O bicho vai pegar pro teu lado Né? Mas dá tempo de se arrepender ainda Então, porque se tu tá negando a terraplana Tu tá negando a bíblia É só ler Gênesis Ali tá a escritura da terra Como ela foi feita Beleza? Então, ô Baila Lida Cósmica Responde esse vídeo aqui, ó E aí pode me zoar Se tu responder esse vídeo aqui, ó Pode me zoar à vontade, cara Vai levar o canal Vai levar mais mil e quinhentos reais Né? E eu podia oferecer mais Só que você não ia acreditar Por isso que eu coloquei mil e quinhentos Beleza? Então, responda esse vídeo aqui Responde esse vídeo aqui Prova pra nós Prova pra nós Que tem esse cara aqui, ó Pelo espaço, ó Uuuu Ai, ai Então, meus amigos A gente vai ficando por aqui Né? Vamos aguardar aí A tréplica aí Do sistemático Valeu Tamo junto, pessoal Fui! Fui!